Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos, espero que todos tenham tido aí um ótimo domingão, solão gostoso o dia todo, as costas até ardendo, hoje o sol estava forte. E vamos aí aos palpites do dia 27 de fevereiro de 2023, dia do porco, dia do carneiro e também o dia do peru, então está aí a viciada aí do porcão aí a 369, 1275 do pavão aí na sobra, 480 do peru, já deu um terno bonito em, peru, pavão e porco. Na esquerda da tela você vai ficar aí com a minha amiga Fernanda aí da Cravo da Sorte, um abraço aí para o meu amigo Santos, toda a turma aí da Cravo da Sorte. Está aí algumas duplas, carneiro e porco, carneiro e peru e peru e porco, são as duplas aí de amanhã e principalmente na segunda-feira aí que gosta de vir um carneirão, né? Vamos aí às viradinhas, aqui 477 do peru, aqui 670 do porco, 226 do carneiro, 480 do peru, aqui 170, 071 do porco, 471 do porco, 877 do peru, 877 do peru, 628, 826 do carneiro, aqui 726, 726, 627 do carneiro e 672 do porco, aqui não deu viradinha. E o danado do galo nada, esse galo eu vou te falar, esse galo aí que é 351, tá uma coisa, hein? Então amanhã as dezenas dominantes aí, 2772, 2277. Os bichos do dia, carneiro, porco, peru, tigre e cabra. Tá aí alguns milhares boas pra jogar invertida e tá aí algumas centenas. Continuem nesse carneirão aí com a 126 e com as 925. 351 do galo, 697 aí da vaca, 069 aí do porcão e 187 do tigrão. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó, carneiro, porco, peru, vaca, galo e o macaco. Ótima semana aí a todos aí, um forte abraço e boa sorte!